A União É só acreditar e ver acontecer O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB Boa tarde a todos, esse é o momento do Partido Republicano Brasileiro no qual eu faço parte como o único vereador dessa casa e acreditamos que terá mais vereadores nessa casa sendo um bom trabalho feito por esse partido na cidade de Acarei Eu gostaria de colocar uma mensagem agora do Jorge Wilton que é o nosso secretário do esporte e colocar também o do Jean Madeira que é o secretário do Estado de São Paulo Vamos colocar agora E no comando do Ministério do Esporte o PRB tem provado a cada dia que com os interesses públicos não se brinca Nesses primeiros meses de gestão reativamos a Comissão Nacional de Atletas que não se reunia há nove anos e temos agora, juntos, a missão de construir o Sistema Nacional de Esporte Estamos entregando equipamentos esportivos, pistas de atletismo centros de treinamentos de várias modalidades a fim de preparar o país para o que virá depois das Olimpíadas de 2016 Um legado não só para os atletas profissionais mas para todo o povo Um bom exemplo republicano é pensar nas pessoas e trabalhar por elas de verdade Aqui em São Paulo não é diferente O PRB tem feito uma verdadeira revolução no esporte paulista ao investir pesado nos projetos sociais e nas bases com força máxima no alto rendimento Escancaramos as portas da Secretaria Estadual e transformamos este espaço na Casa do Atleta O PRB criou uma auditoria interna para avaliar investimentos e empregar com mais eficiência o dinheiro público Criamos a Secretaria Itinerante que está percorrendo as regiões do Estado para conhecer as demandas e levar o esporte ao encontro da sociedade Transparência e respeito pelo cidadão são marcas do PRB Aí está Jorge Wilton, ministro dos esportes Acabou de falar, como também o secretário Jean Madeira E eu queria chamar a atenção sobre uma votação que existe em Brasília a respeito da CPMF Quero dizer a todos que o PRB é contrário a esta votação à volta da CPMF Temos aí uma foto Eu sou contra a CPMF nessa taxa dos bancos Deputado Federal Celso Russomano falando sobre o voto contrário à volta da CPMF E tenho também o Felício ao PRB Existem várias pessoas vindo filiar o nosso partido Recentemente filiei 30 pessoas ao Partido Republicano Brasileiro Recentemente, essa semana, 30 pessoas se filiaram ao Partido Republicano Brasileiro E tenho também o nosso contato Tenho também o nosso contato Você pode anotar Estamos à inteira disposição Para lutar pela população Forte abraço a todos Conte com esse vereador Conte com esse partido que está à disposição Conte com esse partido que está à disposição Conte com esse partido que está à disposição